Vamos lá, um, dois, feijão, coisa... O que é que tem de bom essa semana? É isso aí, setor de zero quilômetro na Homer Multimarcas. Todas as marcas e modelos num só lugar. Passinho pra frente é marca diferente, passinho pra trás é preço que ninguém faz só na Homer Multimarcas. Gol Power, zero quilômetro, com direção hidráulica, limpador e térmico traseiro por apenas R$ 19.500. E vão andar bem também porque tem palho pra você. Tem palho, tem Golf. É isso aí, um Golf 1.6222, 2002, zero quilômetro, ar, trio e alarme por apenas R$ 32.000. E lembrando, frete e pintura já é incluso no preço. E olha aí, você que tá querendo um carro diferente, tem Clio pra você com preço genial. É um Renault Clio RT 1.016 válvulas, zero quilômetro, completo, mais roda e mais CD player por apenas R$ 23.700. E não para por aí não, você vai encontrar aqui toda a variedade. Foi como o Balmin falou, pensou num carro aqui também. É um Brava SX, também zero quilômetro, 1.016 válvulas, ar, direção, vidro, trava por apenas R$ 28.200. E logicamente, não falei no veículo zero quilômetro que você está procurando, pode correr na Homer que você vai encontrar com a garantia do menor preço. E o bom é o seguinte, aqui você vai negociar, eles são flexíveis e estão prontinhos pra te atender e muito bem com preço maravilhoso. Condições de pagamento a partir de 1.99 tem a taxa, tem planos a partir de 10% da entrada. Aceite sua moto ou seu carro com forma de pagamento. E se você tiver só comprando, só tiver vendendo o seu carro, a Homer Multimarcas, o Grupo Homer quer comprar ele também. Então venha pra cá fazer bom negócio, Avenida Doratório. 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777, 6911 6777. Homer Multimarcas, Z10. Comprando seu usado também, é isso aí.